A vida é feita de amor, satisfação e prazer E a fé menina é pra ser o caminho do calor Mulher, macho, sim senhor, já foi nome de campina Mas aqui em toda esquina tem mulher achando graça Nessa vida só tem graça com a beleza feminina Pode vir como um vier, chegar por frente ou por trás Eu mesmo gosto demais, mas tem cabra que não quer Onde tem uma mulher e pós-tumora se afina Mas cabra da fala fina nem me beija e nem me abraça Essa vida só tem graça com a beleza feminina Toda mulher feminista ou feminina demais E o melhor ponto de vista é difícil uma paulista Ganhar de uma nordestina e uma muideia argentina Na nossa frente não passa Essa vida só tem graça com a beleza feminina As minhas são como as suas Mulher é quente igual brasa E quando me falta uma em casa Eu vou procurar nas ruas Hoje à noite eu trouxe duas Uma em grosso, outra massinha E se eu não achar em campina Levo essa e duas pra praça E essa vida só tem graça E com a beleza feminina A beleza que traduz é beleza de mulher Porque todo homem quer Porque todo homem quer E abraça seus corpos luz Maria, mãe de Jesus Foi linda desde menina E até hoje a palestina Le abraça de braça em braça Essa vida só tem graça Com a beleza feminina Valeu Aplausos, aplausos Bem, antes das canções foi, ponto